Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui falar com vocês, o Dave Jones, vou pro notícias de hoje. Bom galera, é o seguinte, a Apple, obviamente, pretende contestar o processo da Epic Games, essa briga épica, né, que tá rolando entre essas duas gigantes, e a Apple agora falou mais uma vez, falou aqui ó, a Apple pretende contestar o processo por taxas de 30% na App Store, tá? A Apple pretende contestar em juízo o processo legal que a Epic vem movendo contra a empresa atualmente liderada por Tim Cook. A alegação da equipe legal da Maçã, pra tentar combater as acusações de práticas abusivas no mercado, é justamente que suas taxas de 30% sobre produtos comercializados em suas plataformas digitais, seria um padrão dentro da indústria. É, essa justificativa, ela é péssima, tá? Tipo, ela não tem nenhum cabimento, só quer dizer que a indústria inteira usa taxas abusivas, é só isso. Além disso, segundo a defesa da Apple, a empresa sofre competição acirrada no mercado, e caso a Epic Games ganhe processo, quem mais sofreria com as repercussões seriam os usuários, e a ação não passaria de uma estratégia dos desenvolvedores de Fortnite, pra usar da situação como uma campanha de publicidade extremamente agressiva e muito bem calculada. Sim, esse final correto. Agora, competição acirrada, você tá de sacanagem, né? A Apple falando que tem competição, tem duas lojas, Android e App Store. Cada competição acirrada, cara. E assim, a coisa que eles contestam é que, dentro das plataformas iOS, não tem competição. Essa é o contexto, entende? Então não tem competição no que a Epic Games tá alegando, entendeu? Adoro essas defesas, quando eles falam as coisas tipo, nossa. Outra alegação da empresa seria que os gamers e desenvolvedores teriam a opção de adquirir jogos em diferentes plataformas, contestando a afirmação da Epic que acusa a Apple de monopólio sobre a distribuição de jogos exclusivamente dentro da sua loja de proprietária App Store. Aí realmente eu não sei. Bom, pelo que eu vi aqui na defesa da Apple, a defesa da Apple é a defesa, a famosa defesa whatever, entende? Porque a Apple não vai tentar ganhar isso aqui no que é certo e errado, né? Porque eu já falei pra vocês, justiça, tribunal e tal, não é sobre o certo e errado, né? Infelizmente. Deveria ser, mas não é. Então a Apple não tá interessada em fazer uma boa defesa, não. Ela tá interessada em ir pra guerra com a Epic Games, com os seus advogados e vamos ver quem ganha. É porque essa defesa aqui é lá, isso aqui, isso aqui nada é a mesma coisa. Bom, galerinha, Capcom, hein? Capcom sempre, né? Pô, Capcom, pô, Capcom recentemente, né, é, né, tá, tipo, mandando bem, Resident Evil Village vai vir aí. E aí o que acontece? O que que a Capcom tem sido criticada nos últimos tempos? Os seus modos online do Resident Evil, o moda online lá do Resident Evil 3, Remake, que foi lamentável. E agora vai ter moda online também no Village. Todo mundo, cara, pra que isso, cara? Tipo, pelo amor de Deus, né, pra que? Pra que moda online do Resident Evil, né, diversos e tal, sei o que. Aí eles lançaram o beta, né, o beta aberto. Você podia pegar no Steam com qualquer loja e baixar. E foi cancelado! A Capcom suspendeu, não vai ter. E tá aqui, ó. Através de uma mensagem compartilhada nas redes sociais, a Capcom confirma que os problemas de matchmaking persistem e por isso decidiu tomar uma medida mais drástica. Enquanto investiga o que está passando no teste do Reverse, a Capcom decidiu desativar o acesso a todos os jogadores que terão de esperar por mais informações. Então, se você queria jogar aí... Quer dizer, não é muita gente que tá afim de jogar esse negócio, não. Mas, se você queria, agora não vai poder. Bom, galera, foi confirmado a E3, a gente já falou. Várias empresas confirmadas e tal. E o Phil Spencer, que é o grande chefe da Xbox, veio falar algumas coisas sobre isso, né. Falando como positivo vai ser isso aí esse ano. Tomara, porque esse ano realmente tá muito devagar. Tá aqui, ó. Contente por ver a indústria dos videogames se unir novamente em junho pra uma E3 digital. Esse e outros eventos de verão são a prova de que a nossa indústria é mais forte quando trabalhamos em conjunto. Ansioso por partilhar o que estamos preparando nesse verão. Pois é, a E3 é sempre um momento... Sempre um momento muito bom pra gente que gosta de videogame, né, galera. Os grandes anúncios de toda a nossa história dos videogames foram feitos lá. E, obviamente, ano passado não teve. Esse ano também não vai. Mas, pelo menos, vai ter uma organização online pra galera divulgar as coisas e tal. E eu acho que vai ser bem legal. E, realmente, é um momento muito bom pra indústria. Vamos ver o que eles vão ter pra mostrar, né. Nesse ano tão difícil, nesses anos, né, tão difíceis. E que o desenvolvimento de jogos demora uns três anos pra, né, sair um jogo do mínimo. É... com todos esses problemas. A gente só tá vendo jogos adiados, jogos cancelados. E vamos ver, vamos torcer que na E3 desse ano tem grandes anúncios. Fala em E3 também. Mais uma coisa que já é tradicional na E3 há alguns anos é o PC Gaming Show. Que é o evento só pra PC, né. Que é organizado pela PC Game. E ele tem zilhões de empresas. Assim, normalmente são empresas menores, sim. Mas tem muito jogo legal que é anunciado lá. Tá aqui, ó. Será dia 13 de junho na E3. Que poderá assistir ao PC Gaming Show e ao Futures Gaming Show. Dois eventos seguidos e especiais que serão marcados por diversos anúncios. Por enquanto, não temos presenças confirmadas. Mas a organização fala de uma mistura de jogos indie e AAA. Pra todos os formatos, incluindo o PlayStation 5, Xbox Series, Switch e Mobile. Então, vamos esperar também. Eu vou cobrir tudo isso, galera. Junho vai ser um mês muito especial aqui. A gente vai fazer muito vídeo sobre E3. A gente vai fazer live de tudo isso na Twitch, claro. E eu tô esperando vocês lá comigo pra acompanhar. Tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!